Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Meus amigos, empregados, finanças, HELP ME! Se eu clicar aqui eu vou aceitar a teléfono. Eu vejo que tem bastante tipo de tarefa aqui. Vou tentar pegar essa primeira aqui mesmo. Provavelmente quando eu sair do menu eu vou estar no meu caminhão. Chave de quinição. Chave de quinição. Cara que alto essa música. Achei bem. Ok, não tem embreagem. Volante. Mas ele não tem configuração de volante. Como assim? Será que eu vou ter que procurar cada botão, cara? Acelerador tá aqui, aqui. É isso, sério? Não tem marcha. Câmbio H. Ah, droga. Tá, vamo... Feito. Aceitar. Vamo ver como é que vai ser agora. Vamo ver como é que vai ser agora. Vamo ver como é que vai ser agora. Volante bem macio. Ahn... Mapa... Tem que ver aqui... Ah, é pela direita e sai pela... Ok. Eita, já... Primeiro acidente. Tô com pouco mochila. Calma-me. Acho que vai ter começado aqui. Vou começar de novo aqui, cara. Calma-me. Eu comecei mal. Comecei errado. Novo jogo. Paloacha. Ué? Mochileiro 42. Cadê? Deixa eu pegar esse aqui. Deixa eu pegar esse aqui. E... E... Hamburgo. Ok. E eu queria de novo. Opa, lógico, começando mal. Pelo visto eu tô... O cara começa meio mal. Começa em carteira. Tem que fazer carteira. Vamo lá de novo aprender a jogar esse jogo. Vamo... Vamo... Vamo tentar entender bem como é que funciona. Ok. Viu aqui. Já. Tem um veículo. Cadê empregado? Paloacha. Curso avançado classe 1. Curso avançado classe 1. Ah... Adquiri licença. Sim. Sim. Tá aí. Como é que eu vou aprender agora? É só... Tipo... É só comprar carteira? Tem que ir a algum lugar. Help. Tem que ir. Vamos lá. Tá, eu volto pra casa. Veículos. Como é que eu abastecer? Customizar. Ah, eu posso usar outras pinturas. Sério, essa é isso pra comprar a carteira? Eu tenho que ir num posto, então tá. Deixa eu abrir o mapa aqui. Eu não posso marcar aqui no mapa. Tá, eu sei que tem que pegar direita e direita. Tem outras câmeras? Vamos lá. Vamos lá. Tá, eu não sei. Entendeu? Até descobriu onde fica isso ainda. Deixa eu ver que mapa Eu vou abastecer, cara Que eu acho que é a melhor coisa que eu faço Que eu acho que é a melhor coisa Nossa, esse trance que tá horrível, hein Onde é que a gente vai? Na verdade Na verdade, se... O volante também tá horrível Deixa eu mudar aqui, que eu acho que Eu botei 360 graus agora Olha, ele só passa o tempo Tem um acidente aqui E aí E aí E aí E aí Tá, esse aqui dá zoom Vamos apagar Já tô levando pênalti Deixa eu ver se eu tô no caminho certo Tá, tô lá Cara, eu não tô gostando muito do jogo não O volante não ficou legal O volante não ficou legal, cara O volante tá mole Como é que eu abasteço? Ah, botão direito desse Ah, botão direito desse Ah, interessante 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 Agora entendi Ok Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos voltar lá para o estacionamento. Vamos ver se a gente vai entender esse jogo aqui mais cedo ou mais tarde. Por que eu não tenho nem carteira mesmo? Por que eu vou parar, né? Já era aqui minha garagem, né? Tchau. 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 O caminhão atrás bateu em mim, pareceu minha. Ah, alguma coisa bateu em mim ali, não sou eu que estou bom bater nas pessoas. Como é que desliga essa coisa no para-brisa, cara? Eita, não posso apertar o botão direito parado. O que ele descobriu como troca a câmera? Ah, olha que soro está fazendo comigo, cara. Ah, olha que soro está. Vamos lá, galera. Abre o sinal. Eu fui para o lado errado. Eu fui para o lado errado. Era para a direita e eu fui para a esquerda. Olha a volta que vou tentar. É muito suave esse controle. Muito suave, muito suave. Não tem batida, não tem impacto. Cara, é muito estranho. Não tem impacto, cara. Olha isso aqui. E eu não consigo desligar essa chosta de para-brisa. Olha, pega o chão. Pensa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos pegar uma carguinha aqui, só vai dizer que eu não peguei carga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, agora acho que é só botar de ré aqui. Você deve se poder descer do caminhão. Achei bem legal. Nossa, ficou direitinho. Então tá tudo aí dele já. Então vamos embora. Vamos meter a primeira marcha e bora lá. Eita. Eita. Agora tem dano. Agora tem dano. Tchau. 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 E muito bem, é só continuar assim para a loja, lembrando que é o jogo recém-lançado também, né, espero que as melhores que são da direção, que é a que eu sinceramente odiei, meu Deus, não pegue esse novo vermelho Acho que eu parei um pouquinho além da linha Eu tô indo meio rápido Mas vamos lá, vamos lá, que a gente consegue chegar vivo Fazer uma carguinha só para esperar algumas atualizações daqui a pouco, mas o melhor é a questão de direção, cara, eu achei o feedback bem fraco Ligar a seta para a direita Aqui não é que nem o Eurotrunk, tem que ficar com coisa, o Eurotrunk tem que ficar com o freio ativo, né Se ele sai andando aqui, não sai andando Ah, por isso que deu ruim Pegue cordão Peguei cordão de novo, quase Ah, não consegui desligar essa droga Agora pelo visto a velocidade máxima é 80 km por hora Mas na Eurotrunk as rodovias são mais largas Mas diz que esse jogo aqui foi feito com Um... 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 Imagem de satélite, né O mapa Será que é o Eurotrunk que vai desligar isso aqui? Entra ali? Não Diz que eles eram imagens de satélite para fazer o mapa E tá bem parecido com o Eurotrunk, né Que é o nosso ponto de referência Tô acima da velocidade máxima Tô dentro do limite da lei A qualquer coisa que eu piso aqui ele já acelera Na verdade Se eu não frear... Eita Se eu não frear ele não vai diminuir não Agora tá subindo o morro, agora tem que acelerar Eu não consegue desligar essa coisa aqui Eu não consegui desligar essa coisa aqui Esquei todos os meus E aqui o gps ele dá as faixas separadas, interessante. Agora que eu saio da cidade, tá mais interessante o jogo, faz o volante muito mole, cara, não consegui jogar com o volante mole no jogo de corrida, de corrida, de caminhão. E é muito estranho, cara, todo mundo tirou isso só na direita, cara, na Europa. Esse aqui tá sempre livre. Ah, esse... Não tem nenhum botão configurado. Ah, tem um ali ultrapassando, ó. A esquerda é só pra ultrapassar. Parece que vou usar a imagem do 89, cara. Eu posso precisar, não vai mais que isso. É, não passa de 89 km por hora, cara. Tem trava nesse caminhão. Deixa eu ver se a direita tá legal, tá. Ó o caminhão lá dentro, lá da garagem. Acho que o pessoal tenta reduzir pra algum paidal que eu não vi. De novo frear, ó. O meu velocímetro vai só até 89. Ó, reduzir de novo aqui, ó. Por 80. Depois que eles reduzem do nada. Mas confesso, cara, tá estranhando esse jogo aqui. Até a faixa da esquerda tá dando freado, ó. É como se fosse, tipo, cada vez que dá um load no mapa, agora é radar. Mas é como se fosse cada vez que troca de... De trecho da estrada ali, né, assim. Essa pausa dramática. Sei lá. Agora eu já vim pra direita aqui. Eu não consigo mexer o mouse, cara. Engraçado, tu mexe no painel. Ó. Ele... Ele... Me dá essa mensagem de... Louca. Ai, que movimento, hein. Tem uma saída, mas eu continuo reto. Vou pra Berlim. Agora é Berlim que eu tô indo, né. Vamos ver aqui. Logística. Tô indo pra... Nossa, é longe pra caramba ainda. Tô... Recifei chegando na metade da viagem. Vou pegar... Vou pegar... Vou matar na 24 e depois pegar a 10. Ai, e eu posso fazer um circuito também. Diz que ele quis ir com um circuito. Ai. Ai, ai. A câmera tá... Me zoou. A câmera me zoou. A câmera me zoou. Tô... Preciso da mãe. Eu fiz o lado pela câmera. Será que finalmente eu vou desligar e apetei esse cedilho agora? E aqui é caminhãozinho normal, aqueles baús, né, não é nem caminhão de eixo, né, aquele que tem o cavalo e a carga, né, interessante, isso aqui já tem uma diferença do Euro Truck, tem caminhões diferentes, provavelmente deve ter depois esses GE dos eixos aí, que tem esses cavalo tipo aí da esquerda aí. Aqui provavelmente vou reto de novo, na outra aí que eu entro pra direita. E aqui pelo visto todo mapa é liberado, cara, tem bastante coisa que pode ser feita, sem ter que ficar, quer dizer, começa a cidade e vai indo, né, o Euro Truck também tem isso, né, só que eu acho que tu consegue ter uma noção melhor das cargas que tu pode pegar. E aí, o cara dá mais 12 pra 60 aqui. Ah, o legal é conhecer que o volante funciona, cara, apesar que o volante nunca fica numa visão boa pra enxergar o voltímetro, né. Pra isso eu teria que ter um banco baixo pra enxergar o voltímetro, que é o RPM, né, a quantidade de voltas, rotações por minuto tem, né. E eu tô vendo que funciona aqui, agora que eu percebi. O Euro Truck, se não me enxergar, não funciona. A não ser que tenha começado a funcionar e eu nunca percebi. De novo, a redução pra 75 km por hora. O jogo tá com uns problemas de... Os NPCs, cara, eles tão mais travados, parece. Os NPCs adoram dar uma... Eu sei, eu tô apagando o IPTU aqui. Mas é melhor pegar o acostamento do que bater no veículo. Ah, eu vejo que eles dão umas freadas, assim. Ó, a redução. Não sei se é o caminhão lá da frente. Mas eu vejo que eu tô acompanhando a mesma galera um tempão já, né. Um tempão que eu tô acompanhando eles. Olha, ó, freou de novo. Não sei se é o efeito... Sanfona. Não sei se é uma programação pra efeito sanfona, né. Porque aquele efeito, né, quando um dá uma parada ou dá uma parada. Quando vem, fica uma galera parando e o cara que parou já tá longe pra caralho, né. Então, pode ser que seja uma programação deles, né. Que aí seria interessante, aí é o realismo do trânsito, né. Efeito sanfona. Eu chamo de efeito sanfona, né. Não sei como o pessoal chama, mas é aquela coisa de... O carro freia, anda, freia, anda. Belim para a direita. Normalmente é aqui que eu entro. Exatamente. Gostei que a câmera tá... O... As placas estão bem visíveis. Quer dizer, mais ou menos, mas... O Eurotek também é bem visível, mas às vezes... Tu não presta atenção, né. E aqui as placas são azul no Eurotek e os mamigãs são tudo verdes, né. E aí... 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 Caramba Vamos ver aqui Ih Vou embora aqui Quero saber como é que tá meu combustível, cara Ué? Ah, entreguei 0% da minha carga Isso Ah Tô vendo combustível Acho que tá cheio Dá pra ver abaixo ali Eu não consigo apontar com o mouse Infelizmente Eu não sei como é que é a questão de descanso nesse jogo Se tem descanso Eu não sei a capacidade do meu caminhão Hum, isso é uma coisa interessante olhar Eu vi que eu tenho que entregar 8 mil quilos Daqui a pouco tem que pegar uma carga de belinha até hambúrguer de volta Aí, louqueça Olha a quantidade de caminhão aqui estacionada à direita Mas, ah Cara, agora que eu tô na faixa da esquerda o pessoal não freia, ó Como assim? Ah, agora dá uma freadinha, né? Eu devo ter roubado um pouquinho de faixa E vocês, ah, não, vou frear aqui pra lá Acho que tá vindo Tem que ficar de olho no radar Ó, agora acelerou de novo, ó Que hora ali é? É dezoito horas ou dez horas da manhã? Não consigo ver esse relógio direito Acho que é dezoito horas Dezoito e cinenta e nove E eu tô afundando o pé aqui, cara O caminhão não anda mais de treinta e nove quilômetros por hora Não sei se é limitação do caminhão Se é do jogo Agora deu umas falhas de som Não sei se é Efeito mesmo auditivo dele Que é Daqui a pouco ele dá aquele efeito Vendo passando pelas frestas da janela Ou se mesmo falhou Ou se falhou O casal tá meio quebradinho aqui Agora tem três faixas O mapa tá bem diferente do Euro Truck Acho que eles pegaram muito regionalização Provavelmente Porque no mapa do Euro Truck não tinha As árvores eram tudo muito parecidas O mapa era sempre parecido, né E aqui tô vendo diferenças Ao longo da viagem Então eles pegaram a regionalização total da Alemanha, né Diferenciando um lado pro outro O asfalto também, provavelmente Mas tem interesse uma hora Pegar ali o Street View E olhar esses mapas Sem bater Sem bater Sem bater Vou pro meio O jogo tá bem leve Mas eu também não tô num gráfico máximo, né Poderia aumentar o gráfico também Tô num calorão Tô suando aqui Suando é frio Tô suando mesmo, galera Tem que pausar aqui Eu ia abrir um pouco maior a janela E aí Aí, já troquei até Botei uma bermuda também Achei como tava chovendo Ainda ia ficar frio Olha o sol que atrás Eu não consigo ver o retrovisor Olha o retrovisor esquerdo ali, ó Olha o retrovisor esquerdo ali, ó Não dá pra enxergar Se não é portal Não Só placas Pregos informando que as pistas estão reduzindo As pistas vão se resumir para a pista da direita Vamos olhar o mapa aqui E eu vou ter que pegar a direita, então Eita Ai, que ruim Essa entradinha Sem conhecer o mapa Opa Levou mais um pequeno dano, mas Isso Estamos no vivo Estamos no vivo Estamos na luta Uma estradinha bem apertada Um volante que eu não sinto Eu não consigo sentir a dimensão do mapa, cara Não é, Eita Tu viu que eu dou uma saída da pista ali, ó É que essa empresa Ela gosta de fazer mapas estreitos Pra caminhão e ônibus É o mesmo turist do Firebus É a mesma empresa que faz os dois jogos É a Aerosoft que distribui, né É a mesma distribuidora Tive que fazer um pequeno desfio aqui E disse pra eu ficar na esquerda E tinha um carro na esquerda E olhando o retrovisor, cara Não aparecia Agora disse pra eu ficar na direita Pra hoje eu fico Vou dobrar a direita Então vamos pra direita Então não precisava ter batido Eita, mais um dano Cara, eu tô um verdadeiro Maneta, né Na direção Não tô tendo dimensão nenhuma Nem de velocidade, cara Essa é a realidade Quem me viu o jogador do trunk Viu que Minha jogatina é um pouquinho Melhor que isso, cara Não que eu não faça Barberagem Eu faço, cara Eu faço direto Barberagem Mas, cara Esse Esse O On route Eu tô fazendo mais On the route Eu olhei na live Ué, o ônibus andando Assim, né Achei que ia atravessar Sinal vermelho Diz que esse caminhozinho aqui é menor, cara Esse caminhozinho aqui é menor Que esse caminho que a gente tá acostumado Ó, tô mandando em Berlim Olha esse prédio Nossa, as aves Eu não consegui nem enxergar o trânsito Não consigo enxergar o caminho Não consigo enxergar o trânsito Vou botar o escritório Ok, entregando Ok, eu perdi mil euros Pelos 15% de dano Ah, ali mostra quanto dano eu levei na hora E vai somando Buena Jonathan Rodrigues Bom dia Cara Que vergonha Bater tanto Com uma carga Então De seis mil Ganhei cinco mil E não ganhei toda a reputação Que podia ter ganho Ok Vamos olhar aqui O mapa Vamos ver se eu A logística Foi tudo Ok Vamos ver aqui Ok, vem um resuminho pra mim Aí tem algumas cargas Não, não, não Uma coisa importante Ah, aqui ó A cidade As cidades não estão prontas Tem várias cidades que não estão prontas Frankfurt Leipzig Stuttgart São cidades que não estão completas A Stuttgart está 30% Colony está 60% Tem algumas cidades que não são prontas ainda O desenvolvimento delas Provavelmente finalizaram essa parte mais norte Né E o oeste E agora estão fazendo essa parte leste e sul Né A ideia é ligar toda a Alemanha Eu acho Não sei direito O problema é que é Durmwood Atravessar o estado de novo O idade seria pegar alguma coisa perto Saca Ranova Seria interessante E de Ranova ir pra Pra Hamburgo, né Mas eu não tô afim de pegar nada agora Oh, yeah Obrigado, Jonathan Pela Seguir a gente No Twitch E talvez se quiser seguir lá no YouTube, cara Siga-nos também Agora a pergunta Como é que eu compro Veículos Eu tenho um veículo Claro que eu não vou comprar agora Mas e se for comprar um veículo Tô olhando aqui Não sei se é Que tem um truck service Não Eu vi que dá pra comprar Não sei se eu tenho aqui também Aqui eu comprei as cartas, né Eu vi que é Eu vi que já Aí Eu vi que dá pra comprar Será que é isso? Eu me disse que eu vou Vai aparecer as opções Para comprar veículos aqui Isso Vou voltar Tá, eu quero ver uma coisa aqui Que eu chamo atenção Aí Ah, agora entendi Colacha Decidi o cartão Aí se eu quiser confirmar para dormir Agora entendi Ó, tá bonito aqui o caminhão Que não dá para apertar os botões Ó O rosto é meio prata É, cara Eu abri a porta Não desliguei o O chroma Na verdade não está prata Ele está transparente Mas eu vou ficar por aqui, cara Vou agitar essa coisa Facecam É que eu tive que abrir tudo aqui, né Tá um Calorão, né Tive que abrir a janela Desligamos o caminhão Vamos tirar O cartão Aí, muito bem E vamos sair Acho que é só clicar nisso aí Sumário É Eu vou Eu vou voltar para o jogo Enfim Muito obrigado E Eu quem assistiu Obrigado, Jonathan Por seguir o canal hoje E até a próxima Valeu Falou Tchau 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 Tchau, tchau.